O projeto Juca Jazz, idealizado pelo fotógrafo Juarez Godoy, estreou em alto estilo no pub John Go. Entre as atrações, a banda Jazz Tilaria, toca discos de Maurício Escaramal e participação especial do violonista internacional Laércio Ilhabela. Isso é um projeto de boa música. Agora os nossos amigos da Jazz Tilaria vão tocar. Eu já fiz uma abertura, porque eu estou sempre com o Juarez, com vocês aqui. Não podia deixar de participar disso. É uma coisa que engrandece a música de qualidade. E a casa está boa. A gente não esperava... Está muito bom. Foi muito bom. A proposta é abrir espaço para os músicos. Nós temos muitos bons músicos pelo Brasil Acora. E na nossa própria região, músicos de todos os estilos, de todas as vertentes, de vários instrumentos, que estudam muito, fazem um trabalho fantástico, mas não tem o espaço que deveria ter. Então, é essencialmente abrir espaço para os músicos e, logicamente, abrir, aumentar, ampliar a oportunidade dos amantes do Jazz, da música de qualidade, para ouvir esse estilo de música. Estou muito feliz com a presença das pessoas. Isso mostra que há interesse, sim. Eu sempre defendi e defendo sempre que a música de qualidade, a arte, a boa qualidade, sempre é prestigiada e tem as pessoas, tem público para isso. Eu acho que a questão é oportunidade. E é essa oportunidade que nós estamos tentando colocar com o projeto Juca Jazz. É uma grande satisfação. O Juca leu meu livro, meu livro fala de Jazz. É o meu sexto romance. Ele se passa em americana. Os personagens são daqui. Tem um personagem que é inspirado em alguns amigos meus que gostam de Jazz. Ele tem o Jazz como tema principal do livro, né? E ele gostou do livro e ele falou, vamos fazer um dia o Juca Jazz do A Viagem de James Amaro, que é o meu livro. E a gente tem uma amizade de muitos anos, 30 anos que nós nos conhecemos, somos amigos. E é uma grande satisfação. Quer dizer, é difícil a gente ver um evento que tem o Jazz como tema, né? E agora a gente tem isso na cidade americana. É muito legal. É, isso veio de uma parceria minha e do Juarez, para tentar mostrar para a região também que temos bons músicos também. E o estilo Jazz é um estilo que vem crescendo e que cai no gosto de um público bem selecionado também. Graças a Deus, isso deu tudo certo e esperamos que seja a primeira de várias edições. Música Música